4 a 1 agora para a Optic, confiança muito grande dos jogadores, a economia do time da Optic está muito boa, 5 jogadores com teammates, Vida? 5 teammates. A Kru começa a rezar agora, começa a rezar o time da Kru, não tem muito o que fazer. E olha as balas, o IE é muito forte, o cara dá headshot de Operator, de qualquer tipo de arma, ele é muito bom. E aí, finalmente né, um pause dos latino-americanos, porque Tixinha, não está dando, cara. Eu estou passando mal aqui. O que foi, cara? O cara está chorando aqui na cabine. Rapaziada, o Vida e o Tixinha estão chorando aqui na cabine. Está difícil, eu tenho que segurar aqui o remédio. Eu e o Vida, a gente tem o mesmo humor. Entendi. Então a gente está dando muita risada, eu estou chorando, eu estou passando mal aqui na risada. Não, os 5 teammates é muito forte, cara. Não, não, você tem que dar aquela risadinha, não tem como. 5 teammates. Está aí. Então, pause, cara. O jogo está bem... Não, 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 pode. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma